Glória a Deus, aleluia! Aleluia, glória a Deus! Não pode ainda orar Mas não recortimos pra cá Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que eu faço E me desculpem, não tem Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dele, tudo é dele Só você não tem, não tem Se você não se aleve, eu sinto Eu adoro pelo que você vai Eu vou adorar Se me desvém adorar Eu vou adorar Deus os mesmos, Deus o povo, e que Deus te extra, o nome do Senhor, ae, o óleo, ae, o óleo, pego de Deus! Amém. 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 A Ele seja dado todo o amor, aleluia, bendito é o nome do Senhor, eu agradeço a minha oportunidade, que o Senhor Jesus continue abençoando a cada um de vocês, em nome de Jesus, desde já eu passo o microfone para o Mastoeber nesta noite.